O que é o Meio Ambiente? Cerca de 1.500 pessoas ligadas ao meio ambiente, como cientistas e pesquisadores, participam das atividades. As palestras e diálogos são divididos em quatro temas. Água e mudanças climáticas, energias renováveis para uma sociedade sustentável, novas abordagens para o planejamento territorial e solidariedade e cooperação sul-sul. Um dos palestrantes, o professor Mohan Munazing, participou do painel de mudanças climáticas da ONU e foi ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 2007. O professor falou sobre a importância de se investir em fontes alternativas de energia. Para ele, a crise econômica que abala países de todo o mundo revela a necessidade de criação de modelos de desenvolvimento sustentável. Discutida por representantes de 15 países. Pelo telão, o russo Mikhail Gorbachev. O presidente executivo da ONG Green Cross, que promove o evento, mostrou em números qual é o grande problema da atualidade. Nós degradamos nosso ambiente 27% mais rápido que a capacidade do planeta em se recompor. Políticos e ambientalistas vão discutir durante três dias formas de promover o desenvolvimento sustentável. A água é o tema principal. A água é o levarol. A água é o valor do casal. Obrigado.